Gente, na nossa cozinha, a gente vai ficar aí com a companhia da nossa querida Kátia Ângela, que tem uma empresa chamada Vila dos Doces, THE, e ela vai nos ensinar uma receita deliciosa de um bolo de milho com goiaba. E é pra lá que eu vou agora, é pra nossa cozinha aqui do programa. Bom demais, Kátia! Um bom dia pra você! Bom dia! Que coisa boa! Prazer lhe conhecer, viu, Kátia? Obrigada, enfim. Olha, gente, é o seguinte, a Kátia estava explicando. Você é doceira há quanto tempo, Kátia? Explica pra gente, conta um pouquinho da tua história. Começou na pandemia. Começou na pandemia, foi do nada, inventei de fazer um bolo, dei com uma amiga. A amiga gostou, foi aprovada o bolo? Foi aprovada, era maquiadora, eu fiz isso, eu morava em Fortaleza nessa época, rodei em Fortaleza praticamente toda, fazendo bolo de cenoura, entregando bolo de cenoura. Aí comecei a gostar, eu não tinha intenção de venda. Sim. Aí comecei a gostar, nessa daí, comecei a puxar uma coisa aqui, outra ali e tal, e hoje eu já faço bolo até pra aniversário. Que coisa boa! E é a primeira vez que participou de programa de TV ou não, Kátia? Não, não, aqui já é a quarta vez. Quarta vez. Agora, gente, deixa eu explicar uma história pra vocês, vou até colocar aqui minha ficha em cima da nossa bancada. Porque, olha, quando eu encontrei com a Kátia aqui nos bastidores, ela disse assim, Idria, você não faz ideia do que foi que aconteceu, menina, antes de eu vir pra cá. E o que foi, Kátia? Mulher, o meu cachorro, à noite, resolveu comer o bolo que eu ia trazer pro programa. Aí eu disse, como foi que tu resolveu essa situação? Ô, Kátia, explica aí. Esse teu cara, como é o nome do cachorro? Tor. É o Tor. O Tor é essa peca assim? É demais. Menina, e você preparou esse bolo aqui, olha. Olha a cara do meliante. Esse aí é o meliante, o Tor. Foi, fiz o bolo. Que comeu metade do bolo ontem à noite. Quando meu filho chegou aqui, mostrou a metade do bolo. O bolo quente. Olha a situação do bolo. Coloca o som aí, coloca o som aí, produção. Vamos ouvir, tá? Essa história, vamos ouvir. Eu chorei tanto que meu Deus fez. Cara, olha o que o Tor fez. Eu já me preparando pra dormir já. Ele veio na cozinha e veio isso aí. Eu já chorei tanto de raro, meu cara. Olha aí. Todo dia, a metade praticamente, o cachorro comeu. Menina, e você chorou mesmo. Chorei, chorei de verdade. Olha, eu vou... Gente, e como foi que você resolveu então o problema? A gente tá vendo aqui um bolo muito bonito. Eu tô sem dormir. Você passou então a madrugada toda fazendo esse bolo? Duas horas da manhã eu fui pra cozinha fazer bolo. Graças a quem? Graças ao meu maravilhoso toque. Então tá aí, mas olha, gente. Mas tá lindo, tá aqui. Tá lindo, lindíssimo. Eu tenho certeza que deve estar muito gostoso também. Agora, Kátia, esse bolo é um bolo fácil de fazer ou não? Facílimo. É. Tudo no liquidificador. Olha aí. Então é um bolo de liquidificador. É, bolo de liquidificador. Não tem bolo melhor e mais fácil de fazer do que liquidificador. Verdade. Então não leva aquele processo lá de... Eu levo, eu levo. Porque a massa de trigo eu gosto de ser na mão por causa do fermento. Mas pra quem não gosta, pode colocar tudo no liquidificador. Também tem que ser um liquidificador grande pra comportar tudo, né? Muito bem. E olha, a gente vai então com os nossos ingredientes pra fazer esse bolo delicioso de milho com goiabada. Gente, isso aí deve ser fantástico. Ó, vou te dizer aí quais são os ingredientes. Vai pegando aí o teu papel, tua caneta e anotando tudo certinho, tá bom? A nossa produtora Dani tá aqui morrendo de rir da história do Thor, viu gente? Do bolo que foi comido pelo Thor. Olha, quatro ovos, uma margarina pequena, uma lata de milho verde, duas xícaras de flocão, aquele flocão do cuscuz, não é isso, Katia? Isso, isso. Você também vai precisar de uma e meia farinha de trigo, né? Uma xícara e meia de farinha de trigo. Um litro de leite de coco. Do pequeno. Uma leite, um leite condensado, né? Um vidrinho pequeno, um leite condensado. Uma latinha de leite condensado também, a mesma medida aí da lata de milho e também do leite condensado, você aí então utiliza pra fazer a feijo... Que feijoada, gente? Que anda um dia que eu tirei feijoada? A goiabada. E aí também você vai fazer a cobertura, que é deliciosa. A Katia vai ensinar pra gente aqui tudo direitinho, não é isso, Katia? A começar, a gente começa pelos líquidos ou não? Vamos. Podemos? Vamos lá. A gente começa colocando os ovos. Olha aí. Primeiro os leitos, né? O leite. O leite de coco. De coco. Coisa boa, gente. É, olha, só tem ingrediente delicioso aí, gostoso. O milho. O milho. Leite condensado. O que mais? Leite condensado, ó, caixinha do leite condensado. Tudo você encontra lá no Ferreira Supermercado, viu? Nosso parceiro aqui do programa, bom demais. A mesma medida do leite. A mesma medida. A mesma medida de leite. Olha aí. Super fácil, viu, gente? Super fácil. Você tem todos esses ingredientes em casa. Se não tiver, vai encontrar com facilidade lá no Supermercado Ferreira, viu? A minha sorte deu tempo, porque são cachorros de me deixar sem nada. Tá aí, ó. A mesma medida. Tudo no liquidificador. Vamos ficar tudo no liquidificador. O flocão. Também. Só não vai no liquidificador a massa. Eu não coloco. A massa de trigo. Mas é uma opção também, né? Uma opção. Isso é uma opção. Olha aí. E uma caixinha de manteiga completa. E a caixinha da manteiga. Eita. Olha, isso aí com um cafezinho da... Ei, menina. Esse bolo. Esse bolo quente. Delícia. Ele quente é uma delícia. Ele é uma delícia. E a goiabada deve derreter, né? Olha, gente, que coisa gostosa. Então vai aí anotando, tá bom? Direitinho. Pra você preparar o seu bolo de milho com goiabada. Enquanto a Kátia tá aqui batendo os ingredientes, a Kátia tá ali batendo os ingredientes. Ou melhor, já bateu, né, Kátia? Você já bateu. Olha aí. Opa, tudo batidinho já. E agora ela vai despejar na tigela. Eu gosto assim, mas quem quiser fazer tudo no liquidificador pode fazer. Certo. Certo. E vai agora o quê? Olha aí. Vamos botar a massa. A nossa farinha de trigo. Farinha de trigo. Kátia está terminando de fazer esse bolo delícioso. Gente, o cheiro desse bolo tá uma coisa, viu? É um bolo de milho com recheio de goiabada. Fantástico. Fantástico. Faça em casa, viu? Bom, a gente vai agora despejar, né, isso, Kátia? Delícia. Você untou com o que aí, essa forma? Manteiga e farinha de trigo. Olha aí, rende muito, né? Muito, rende muito. Você dá um bolo enorme. Olha, que legal. Delícia, viu, gente? 45 minutos no forno, 180 graus. Tá, e a goiabada entra que horas, hein, Kátia? Já tem gente perguntando, como é que a gente vai colocar, então, essa goiabada nesse bolo? A goiabada num bolo. Eu me atrapalhei toda. Menina, calma. A culpa foi do meu cachorro. Mas a goiabada tá aqui. A gente vai cortando e vai colocando ela aqui dentro. Sim. Aos pouquinhos. Então ela vai inteirinha, né? Corta um pedacinho. Corta um pedacinho e vai colocando ela aqui. Senão, você pode colocar requeijão. Vai dar o requeijão aqui dentro. Queijo aqui por cima, que tá aqui o queijo também, ó. Ai, olha, vai ficar muito gostoso. Ó, goiabada com queijo. É uma combinação perfeita, né, Kátia? Diga-se de passagem. Ó, e esse queijo, ele vai dar aquela crocânciazinha, né, na massa. Então vai ficar assim fantástico. Então tá aí. Quanto tempo no forno, Kátia? 45 minutos a 180 graus. 180 graus, 45 minutos aí no seu forno. Então vai aí preparando o seu bolo de milho com goiabada e queijo. Olha, a gente segue aqui na nossa cozinha, encerrando já o bolo, né, esse bolo de milho com goiabada, que tá fantástico. Olha isso. Ê, delícia! E assim a gente encerra o programa Bom Demais desta terça-feira. Você tá conferindo aí o Instagram da Kátia. Olha aí. Então tem goiaba dentro do bolo e fora também. Vamos ficando por aqui, gente! Falei demais! Tchau! Até amanhã! Obrigada, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti